Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, vamos falar aqui de uma coisa muito boa e de uma coisa não muito boa Bem, como todos vocês sabem, eu já vi há algum tempo, não vou dizer combatendo Mas tentando alertar o máximo de pessoas possíveis que essa prática não é legal E a prática é, obviamente, você ficar bugando a PSN para ficar pegando jogos ali E futuramente pode acontecer de você ter sua conta suspensa, banida ou console banido, não sei Eu que não me arrisco a fazer isso E o jogo que estão bugando, cara, é o Uncharted 4 Cara, um jogo que já foi dado na Plus, um jogo que vira e mexe, tu acha aí é 30 reais Tá, posso estar exagerando, 40 40 é o preço médio que tu acha o Uncharted 4, mas se tu pechinchar, tu pega 30 Então os caras, mais uma vez, ficam ensinando essas coisas Eu só quero saber se acontecer, eu não quero que aconteça nada de errado com esse pessoal Eu sei que tem uma galera que fala assim, tem que ter a conta banida mesmo Eu não fico torcendo para isso acontecer Mas se acontecer, aí fica essa questão Já vou mexer o controle aqui porque daqui a pouco a tela fica azul Mas se acontecer, o que que vocês vão fazer pelas pessoas que tiveram as contas banidas? Né? O que que vocês vão fazer? Então, ou suspensas Porque querendo ou não, você ter a conta suspensa, seja por 7, 14 dias, é chato, cara Deve ser muito chato Eu nunca tive a conta suspensa, nem nada do tipo Mas deve ser muito chato você não poder ali jogar online Seus jogos, provavelmente os jogos digitais, eu acho que devem ficar com cadeados Né? E, cara, é uma situação que... Cara, por que, cara? Por que, né? Eu até entendo que antigamente a questão da pirataria Que a gente usava coisas piratas A gente conseguia entender porque era muito difícil chegar às coisas aqui no Brasil Tudo chegava com atraso Entendeu? As empresas não tinham suas... Não desenvolviam os jogos aqui, os videogames aqui Entendeu? A gente não tinha o auxílio da internet Pra ir nas lojas online, pesquisar onde tá mais barato, comprar usado Não tinha essa facilidade Então a gente tinha que recorrer à pirataria, às locadoras E as locadoras usavam jogos piratas A gente até entende Mas nos dias de hoje, cara Não dá pra entender isso, velho Realmente não dá pra entender Mais uma vez, fica aqui um questionamento Cara, se tu teve dois mil Se você teve dois mil Seja lá quanto que você deu no seu aparelho Com certeza não foi barato Pô, tu gastou dinheiro no seu videogame Pra ficar bugando, pra pegar jogo de graça E a desculpa do cara do vídeo é a mais impressionante Não, pô Já que a Sony deu um jogo ruim pra gente A gente tem que pegar o Uncharted Hã? Deus, cara Então fica aí a minha... Mais uma reclamação E vamos pro que interessa no vídeo Que chegou um presente aqui Do... Cadê? Do Laerte Um dos apoiadores do canal Cara, muito obrigado aí E vamos ver Aqui o presente aqui, cara Vamos ver Aqui tá bem lacrado Então, pô Eu agradeço aí o pessoal Que tá sempre aí enviando as coisas Pô, cara Agradeço mesmo de coração A galera aí tá sempre fortalecendo De alguma forma Cara, só tenho... Cara, eu nunca pensei que eu fosse conseguir Atingir Esse... Essa fase, entendeu? Essa fase assim do canal, sabe? Nunca pensei que fosse atingir isso Olha só, rapaz Adoro esses partiquinhos de bolinha, cara Meu Deus Isso me remete muito à minha infância Muito Cara, isso aqui é uma relíquia, velho Olha só, cara Caraca, mano Galera, olha só Não, não Deixa eu ver aqui Meu Deus, cara E a mídia Não sei se é diferente Da que eu tinha, cara Que eu tinha Eu acho que eu vou até pegar Eu acho que eu vou até comprar de novo Cara, olha o que o rapaz me mandou Demonsouls do Playstation 3 Só que Não sei se vai dar pra vocês verem Não tá focando É difícil focar É da versão Japa Não focou, não É da versão Japa Dá pra ver, né? Pelas letrinhas, né? Vou mostrar aqui Cara, sensacional Cara, obrigado aí mesmo Vou mostrar aqui o Manual Mostrar aqui um pouquinho do manual Cara, como eu gosto dessas paradas Cara, eu lembro que quando eu tinha o Vou mostrar aqui um pouquinho Tá tudo em japonês Não dá pra entender nada Eu lembro quando eu tinha o O Perfect Dark, cara Né? Eu cheguei a ter o Perfect Dark A fita Cara, o manual sensacional Do Perfect Dark Lá fala sobre as habilidades das máquinas Em tal dificuldade no multiplayer Meu Deus Também na campanha Entendeu? No Fórmula 1 Que é outro jogo que eu também tinha Aí tinha o manualzinho Falava qual era a pista mais escorregadia Carro adequado Peneu adequado É muito maneiro o manual, cara Pode parecer besteira Mas eu valorizo muito Mais um pouquinho aqui do manual Eu vou mostrar aqui O disco aqui Cara, isso aqui é raridade Eu já vi pessoas vendendo Essa versão Japa A 200 250 reais Cara, sensacional Só tenho a agradecer Pô, obrigado aí Láerte Chegou aqui Demon's Souls, cara E como é a versão Japa Dá mais uma platina, pessoal Então Vai ter mais uma platina De Demon's Souls Do Playstation 3 Até eu pegar o Playstation 5 Vamos de novo De Demon's Souls Que é um jogo aí Sensacional Se você Se você, cara Tá no Playstation 4 E Cara, tem vontade Gosta do jogo Da série Souls E ainda não teve oportunidade Como eu De pegar um Playstation 5 Porque quando chega na Amazon Infelizmente O O troço evapora De lá Né E eu já tô Com o dinheirinho Separado pro Playstation 5 Já tá tudo certinho Entendeu Mas infelizmente Eu não acho Ao preço oficial Eu lembro que Eu vi uma live Do Rodrigo Baltar E que, mano Tá tudo bugado Você botava no carrinho Sumia do carrinho Mas dizia que tava disponível Desesperado Desesperado Aí depois No final do dia Eu acabei desistindo Aí depois No final do dia Tinha lá 6 mil reais Aí é complicado, né Aí é complicado Então continuando Na falta, cara Do remake Se você não tá conseguindo Assim como eu Cara Pega um Playstation 3 Baratinho aí Uns 400 mil reais Pega o Demon's Souls Cara, joga Que mesmo com gráfico Bem defasado É um jogo de 2009 Entendeu Mas, cara Vale a pena Se tu conseguiu jogar O Dark Souls 1 Tu vai jogar o Demon's Souls Digamos de boa Se tu jogou Só o Remaster Eu sei que o Remaster É 60 quadros E tal Mas se você Cara Se você jogou O Dark Souls Remaster Mesmo que seja 60 quadros Tu vai conseguir jogar O Demon's Souls De boa Tá Vai conseguir jogar De boa É isso aí, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Cara Laerte Mais uma vez Cara Obrigado Mesmo de coração Entendeu Deu vontade De tentar pegar A versão normal Que eu já tinha Que eu vendi Na época Até me arrependo Até que eu vendi bem Eu peguei ele A um preço E vendi um pouco Mais caro Mas Eu me arrependo Me arrependo De ter De ter vendido ele Sinceramente Tenho vontade De pegar Tenho vontade De pegar de novo A versão A versão normal Daqui Da América E deixar guardadinho Porque eu já tenho A platina Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Diga nos comentários O que vocês acharam Desses caras aí Mano É uma vergonha Cara Os caras bugando Para pegar Uma charta de 4 E ainda dizendo E o cara ainda justificando Ah, já que a Sony Deu um jogo ruim A gente tem que pegar Meu Deus Meu Deus do céu E vocês Vocês chegaram Quem tem essa platina Da versão japa Do Demon's Soul Vocês tem essa platina aí Fala para mim aí Nos comentários Se vocês tem a platina Seja da versão japonesa Seja da versão Do Normal Ou a versão remake Do PlayStation 5 Deixa nos comentários Aí embaixo Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo Se puder Vira membro do canal Para estar dando Uma força extra Para a gente Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis